Salve, salve meus inscritos! Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Italo Pet Vlogs. Para o vídeo de hoje, gente, eu vou estar utilizando como pergunta base do vídeo a seguinte pergunta. O porquê o meu porco na Índia não está se alimentando? E o porquê que eu vou estar utilizando isso? Porque, querendo ou não, é um problema que é decorrente nas criações. Tem muita gente que fica com dúvida. Ah, mas porquê que meu bicho não está comendo? Ah, porque ele está assim? Então, eu vou estar respondendo a sua dúvida para você que já cria esses animais e também pretende criar. Você que também é iniciante. Então, eu vou estar esclarecendo tudo certinho para você, meu inscrito. Lembrando que o canal Italo Pet Vlogs é um canal dedicado para porquinhos da Índia. A gente também faz outros conteúdos, porém, é muito difícil. Mas é questão de porquinho da Índia mesmo. Então, se você não é inscrito, se inscreve logo, meu amigo, porque você vai estar ajudando a compartilhar cada vez mais o nosso conteúdo e você vai estar aprendendo cada vez mais. Porque você, quando se inscreve e ativa o sininho, você vai estar aí atualizado todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. E vamos para o vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar esse vídeo para valer, não é mesmo? E a primeira coisa que a gente vai estar abordando é sobre a questão do temperamento dos animais. Uma coisa que vocês devem observar é que, geralmente, onde a gente adquire nossos animais, no geral, eles vêm muito a riscos. Logicamente, isso vai variar também de acordo com o criatório, não é mesmo? Mas, no geral, é assim, gente. Eu já vi bastante pessoas que adquirem os animais em alguns locais e os animais vêm muito a riscos. Primeiramente, o bicho, ele nunca vai comer na sua frente. Outra coisa é também na hora de pegar. Quando você vai pegar no bicho, você nota que ele vai querer correr. Logicamente, esses animais, eles têm um temperamento, assim, natural. É normal, porque, na natureza, eles eram animais predados, eram presas. No geral, roedores, roedores assim, no geral, eles eram presas. Então, querendo ou não, eles tiveram que desenvolver habilidades para a sua proteção. E isso é uma coisa normal deles. Então, muitas das vezes que você não vê o seu bichinho comendo, é porque ele ainda não tem confiança com você, que é o dono. Ah, então, e como é que eu faço para ganhar essa confiança? Você vai ter que ter mais contato com o bicho. Você vai tentar pegar no bichinho, vai tentar fazer carinho nele. E com essas coisas que você vai fazendo diariamente, você vai notar que o bicho vai passar a ter, no caso aí, confiança em você. Então, muitas das vezes que eu observo é por conta disso. Que, às vezes, a pessoa adquire o animal, o bichinho vem meio a risco. E, em boa parte das vezes, o animal acaba que não comendo na sua frente. Então, causa essa impressão que o animal não está se alimentando. Mas, no fim das contas, o bicho está se alimentando sim, está bebendo água, somente não está comendo na sua frente. Só isso. A diferença é essa. Então, é uma coisa interessante que vocês devem saber. E, com o passar do tempo, isso normaliza. Quando o animal pega confiança em você, você já vai notar que o bicho vai começar a comer na sua frente, vai beber água na sua frente. Então, isso é um processo gradual. É um processo que muitas das pessoas que estão começando a criar vai passar por isso. Então, é uma coisa bem interessante da gente estar sabendo. Então, vamos para a próxima curiosidade. Outra coisa, pessoal, que eu não poderia deixar de estar falando aqui nesse vídeo é sobre os problemas dentários. Os problemas dentários, sem dúvidas, sem somas de dúvidas aí, é também um fator que é decisivo para a alimentação do animal. E o porquê que eu estou falando isso? Porque os da Índia e outros roedores no geral, como eles geralmente têm uma alimentação que é muito variada, dentre elas têm fibras, alimentos sólidos. Então, eles tiveram que desenvolver uma arcada dentária resistente para poder triturar e quebrar esse alimento. E no caso dos porquinhos da Índia não é diferente. Como é um animal que tem uma alimentação verde, se alimenta de gramíneas, capim, dentre outros alimentos, que são alimentos fibrosos, querendo ou não, esses alimentos fibrosos, eles acabam que porra desgastando o dente desses animais. Então, uma coisa que você pode observar é que esses bichinhos, eles têm um crescimento dentário constante. Para quem não sabe como é a estrutura dentária, a arcada dentária desses animais, na parte frontal tem dois dentes, quatro dentes, aliás, dois em cima, dois embaixo. Esses dois dentes, eles servem para quebrar o alimento. E mais nessa parte aqui, ó, essa parte traseira, mais ou menos no maxilar do animal, vai possuir outra camada, uma fileira de dentes que vai servir para triturar o alimento. Então, todos esses dentes, eles têm um crescimento constante. E isso se dá, primeiramente, pela questão da dieta do animal, que é uma dieta fibrosa. Então, o bicho, ele vai passar a se alimentar de alimentos que vai desgastar o dente. Então, quando esse bichinho, ele não vai ter acesso a esses alimentos, como feno, capim, palha de milho, dentre outros alimentos fibrosos, esse dente, ele vai crescer. Então, é uma tendência. Logicamente, existem fatores genéticos que estão relacionados a isso. Você nota que tem animais que, mesmo você dando feno, você dando capim, você dando todos esses alimentos, você nota que o dente dele cresce muito rápido. E também tem a questão alimentar. Quando você dá uma má alimentação, que não tem capim, não tem feno, nenhum desses alimentos que abordei, o seu animal, ele vai ser sujeito a essa problemática. Então, é uma coisa que é muito importante. Você que é criador, está atento. Uma coisa que eu falo para você, é para colocar diariamente ou feno, ou capim, ou palha de milho, ou algum tipo de folha de árvore frutífera. Então, você colocando esses alimentos, você vai estar prevenindo esse problema. Então, é uma coisa que eu não poderia deixar de ressaltar aqui. E, sem soma de dúvidas aí, também é uma coisa que acaba ocasionando a morte dos animais. Principalmente por desnutrição. E o que eu recomendo? No caso desses animais, tem muitos bichos que, às vezes, ainda estão com problema dentário, mas ainda conseguem se alimentar. Tem outros que já não conseguem. O porquê disso? Porque, geralmente, nesses casos de problemas dentários, do crescimento que chega a ser inestimável, o bicho vai inflamar a gengiva. Então, como a gengiva vai estar inflamada, vai ficar muito desconfortável mastigar. Então, é por isso que o bicho para de comer. Então, eu recomendaria você estar entrando com papinha de legumes. Pelo menos, para estar nutrindo o animal. Eu também gosto muito de fazer papinha com capim. Porque capim também, a papinha, ela acaba tendo um pouquinho de fibra. Então, é muito bom por isso. Então, segue a dica aí. Seguindo a dica é sucesso, hein, pessoal? Pode ter certeza. Então, é isso aí. Bora para a próxima. A próxima coisa que a gente vai estar falando é sobre os problemas gastrointestinais. Esses animais aqui, gente, eles são bichos que você pode notar que eles passam o dia inteiro se alimentando, passam o dia inteiro comendo. Então, por isso que é interessante você deixar alguns alimentos sempre disponíveis. dentre eles, a questão de capim ou feno ou esses outros alimentos aí que eu abordei nesse vídeo. Porque você deixando esses alimentos aí disponíveis, porque assim, o feno e o capim, eles são animais ricos em fibras. Ou seja, eles ajudam aí a manter o bom funcionamento do sistema digestório do animal. Então, o animal tendo acesso a esse capim, com toda certeza, o sistema digestório dele vai funcionar perfeitamente. Então, porquinhos da Índia são sim animais de metabolismo acelerado. Então, você pode notar que a todo momento eles vão estar defecando. Então, como eles têm uma facilidade enorme de quebra de moléculas para a digestão, eles pegam moléculas grandes, acabam destruindo elas e formam moléculas pequenas. Então, essas moléculas pequenas são as moléculas que vão ser absorvidas pelo corpo. Então, é por isso que eles têm um sistema digestório acelerado. também como são animais que têm uma vida muito ativa, você pode notar que eles perdem peso com facilidade. Uma coisa que a gente pode notar é quando o animal para de se alimentar. Quando o animal para de se alimentar e continua tendo as mesmas coisas do dia a dia, ele corre, ele brinca, você nota que o animal perde peso muito acelerado. Eu já vi animais que perdeu peso cerca de 100 gramas em apenas dois dias. Então, 100 gramas, gente, é uma coisa que é muito, muito, muito para esses animais. Porque a gente pode observar que porquinhos da Índia são animais que pesam entre 600 gramas, no máximo, 1,3 kg, 1,4 kg. Animais normais. Eu não estou falando do cuí peruano. O cuí peruano, gente, é um bicho que atinge um peso muito superior. Porque são animais desenvolvidos para abate. Sobre o cuí peruano, é um antigo especial aí para você, que é criador. Com certeza vocês devem saber o que é, qual é essa raça aí. Foi uma raça desenvolvida na região dos Andes, ali na região do Peru. E foi uma raça desenvolvida para abate. É animais, são animais que já tem aí acima de 20, 30, 40 anos aí de trabalho sobre a genética dos bichos. E a genética é para um crescimento rápido. E não para os animais chegarem a, por exemplo, 3, 4 kg. Então, eu observei muito que aqui no Brasil as pessoas traziam esses animais, só acaba a comida nos bichos e notava que depois os bichos acabavam aqui por morrendo. E isso era uma coisa normal. Porque lá no Peru, lá como é para alimentação, a questão do sistema de engorda é muito parecido com os frangos aqui do Brasil e do mundo. Os frangos, geralmente, eles têm um período de engorda, que é um período muito rápido, muito precoce, e chegou em tal peso, por exemplo, chegou em 1 kg, 2 kg, já vai para abate. É do mesmo jeito lá no Peru. Então, os animais chegavam em 1, 2 kg e os animais iam para abate. Então, quando os animais ultrapassam 3, 4 kg, os animais, eles vão ser tendenciosos a ter problemas relacionados à questão da locomotora e até mesmo o infarto. O bicho acaba infartando, tem um surto e morre. Então, é uma coisa interessante também para vocês, para eu estar falando. Mas, voltando sobre a nossa temática. Como são animais, digamos que pequenos, que o bicho perder 100 gramas é como se fosse perder uma média de 5 a 10 kg no ser humano. Então, em 2 dias, isso é uma coisa que é muito grande para esses animais. e se esse processo continuar acontecendo, com toda certeza, o animal, ele vai ficar só o osso. Eu estou falando isso para vocês porque já aconteceu aqui na criação. Eu sou muito dedicado aos meus animais, gente. Só quem está aqui no dia a dia mesmo sabe que eu sou dedicado aos meus animais. Quando tem um bicho que fica doente por alguma ocasião, eu sempre vou ficar perto dele, vou ficar alimentando ele, nutrindo, e se necessário, eu vou medicá-lo. Então, é uma coisa que eu sempre faço para evitar percas dos animais. Porque, logicamente, tem muitas pessoas que às vezes não sabem ou simplesmente deixam morrer porque para eles é só mais um bicho que com toda certeza vai ser substituído. Uma coisa que eu falo para vocês é que na minha criação eu sempre procuro salvar os animais. Eu vou até o fim. Independente do animal não ter jeito, eu continuo persistindo. Então, é uma coisa que eu faço aqui. Então, nesses casos de problemas gastrointestinais, você pode observar que muitos dos animais eles param de se alimentar. Eles perdem o apetite. Então, os animais é uma reação do corpo também quando se tem, por exemplo, uma infecção bacteriana ou infecção relacionada a algum tipo de verminose ou outro tipo de parasita. Você vai notar que uma reação normal do corpo é o animal desenvolver diarreia. E o que é a diarreia propriamente dita? A diarreia é a eliminação de líquidos. quando se elimina líquidos fica mais fácil de você eliminar alguns seres patogênicos. Porém, em boa parte das vezes o corpo ele elimina tantos líquidos que o bicho ele fica desidratado. Então, em boa parte das vezes muitos animais acabam morrendo por desidratação. Então, uma coisa que eu falo para vocês. Você está notando que o teu bicho está com muita diarreia? A primeira coisa que você vai fazer é hidratar o animal. Ah, como é que faz para hidratar o animal? Se o animal não estiver se alimentando uma boa dica para vocês é fazer uma papinha de legumes que vai ser uma papinha líquida logicamente porque boa parte dos legumes eles são riquíssimos em água. Então, como vai ser uma papinha líquida querendo ou não automaticamente você já vai estar nutrindo o animal e vai estar hidratando ele. Outra coisa interessante gente é sobre a água de coco. Tem muitas pessoas que perguntam para mim Ítalo, pode dar água de coco para os porquinhos da Índia? Sim gente, você pode sim dar água de coco porém tem que ser algo moderado porque a água de coco é muito gordurosa é muito calórica então a partir do momento que você coloca em abundância o seu animal ele vai estar sujeito a diarreias então é uma coisa que vocês devem estar precavidos nunca extrapolem na água de coco então é uma coisa então é uma coisa que também é muito bom com toda certeza se seu bichinho estiver desidratado a água de coco ela também vai estar auxiliando aí na reidratação do animal porque a água de coco além de ser líquida logicamente que ela vai ter água na composição ela também tem diversos sais minerais e vitaminas gente então é por isso que a água de coco é tão indicada para desidratação em seres humanos e animais no geral então a água de coco ela é muito boa por isso então é segue a dica e nunca extrapole pelo amor de Deus gente porque se você extrapolar você pode ter certeza na certa o seu bicho vai adoecer então esse foi o vídeo de hoje gente e deixa eu falar para vocês quem são essas princesas essas aqui são duas no caso tem uma self aqui e uma non self no caso essa aqui é uma magpe ou migpe como alguns chamam e essa aqui é uma himalaia gente então eu estou apresentando aqui para vocês porque tem muita gente que fica na dúvida uma coisa interessante sobre a questão de raça porque assim hoje em dia aqui no Brasil a gente utiliza como padrão o padrão desenvolvido pelo Reino Unido e no Reino Unido lá por exemplo aqui a gente chama inglês nacional que é o caso dessas duas e inglês de padrão lá o que é definido por raça é a questão da cor do animal por exemplo essa aqui a raça dela seria uma femezinha non self migpe ov então essa seria a raça dela e lá ele não é nem levado em consideração assim ah então essa aqui é uma non self migpe sem padrão não é bem assim lá é só self non self migpe só isso não é levado em consideração a questão do padrão logicamente em competições a questão do padrão do animal vai ser julgado porém assim ocasionalmente você vai estar falando somente a questão aí da raça dela que é definida pela cor então a coisa é bem interessante da gente estar sabendo né e aqui pra quem não sabe eu sempre tive o intuito de estar tendo animais de cores diferentes sabe no caso mesmo sendo esses aqui que digamos que aqueles mais comunzinhos que você encontra até mesmo em feira eu sempre procurei estar tendo esses animais então essas duas princesas aqui são de meu plantel e esse foi o vídeo de hoje gente vocês podem notar que os meus animais eles são muito mansos então isso não é um processo simples é um processo gradual você vai ganhando a confiança do seu bichinho não é simplesmente chegou ah eu vou criar porquinha porque é um animal muito manso nem sempre é assim gente nem sempre só que como eu sempre tenho um contato grande com meus animais querendo ou não eles são mais tendenciosos a ser assim mansos e outra coisa interessante se você é daqui de Teresina Teresina no Piauí ou Timor Maranhão ou arredores vem aqui pro Teresina se quiserem adquirir algum bichinho aqui no Carveário Dois Irmãos eu vou estar passando aí o contato de alguns de nossos colaboradores que você pode estar falando com ele ele marca certinho o dia pra você vir aqui na criação e você pode estar vindo buscar o seu bichinho certo? então aqui a gente tem uma diversidade muito grande de raças e logicamente a gente preza pelo padrão racial lembrando que a questão da seleção é também um processo gradual não é uma coisa fácil e com toda certeza um criador ele sempre vai estar procurando aí está aperfeiçoando na sua criação e o padrão dos animais que possui então aqui é a nossa meta tem muito trabalho pela frente mas um dia a gente chega lá né pessoal então é isso aí deixa o like se inscreve mais informações sobre o nosso caviar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também eu vou deixar aqui nos comentários eu vou fazer um comentário fixado e lá você pode estar entrando em contato aqui pra conhecer a nossa criação ou se quiser adquirir um animal você também pode estar entrando em contato viu pessoal então é isso aí deixa o like se inscreve no momento eu não estou fazendo envio para outros estados mas você pode estar falando lá com com o responsável que ele vai estar passando as informações tudo certinho viu então é isso aí valeu então é isso aí E aí